Oi, meu gente, tudo bem? Nós estamos naquele projeto Sementes do Cosmo, né? E hoje nós vamos falar que é o bem que precisa estar na nossa vida, né? É o bem. Então, vamos falar um pouco sobre isso. Com tantas coisas que vêm à cabeça, qual é a mais importante, hein? Estar em paz consigo mesmo? Não deixar que os pensamentos tomem conta de você? Que distrações lhe tirem do foco do que é necessário nesse momento? Veja bem, nós transformamos tudo à nossa volta. Transformamos a nossa vida. Quem faz é sempre nós. Situações e pessoas não têm esse poder. Está claro isso? É. Nós precisamos tomar conta de nós, mesmo de verdade, deixar o bem entrar em nossa vida. Na verdade, ele já se encontra dentro de nós, né? Só que nós temos que deixar ele sair de uma forma natural. Nós precisamos ser o que realmente nós somos. Claro que há defeitos, todo mundo tem defeitos, como todo mundo tem qualidade, né? Todos os seres têm essa não perfeição. Mas isso nos torna mais belos até. Quando aceitamos o que somos, quando permanecemos junto de nós mesmos, quando achamos graça em tudo, quando a gente faz alguma coisa, quando valorizamos a nossa volta, quando valorizamos a nossa volta, tudo isso é muito importante, tudo isso traz uma paz interior. É. Vamos fazer da nossa vida, então, o melhor que pudermos fazer hoje. Não desistir de nós mesmos. Cada dia de nossa vida vale muito a pena e é único. Então, não podemos perder nenhum momento, porque isso já aconteceu muitas vezes e o tempo perdido não volta mais, porque é passado. E nós só temos o presente que formará o futuro. A cada dia, nós precisamos agradecer muito. O fato de estar vivo e estar aqui, desfrutando de toda essa beleza desse planeta, terra, nossa mãe Gaia, a nossa pátria, é uma coisa maravilhosa. Então, que nós possamos dar valor a nós, a esse momento e agradecer e sempre fazer o nosso melhor. Vou ficando por aqui, agradecendo os amigos de luz e a você por essa oportunidade. Namastê. Tchau, meu gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.